Cristo por mim O rei dos ex Se tornou o rei De dois ladrões Cristo por mim Se fez caminho pra mudar Trajetória Por um momento mudou toda A história me perdoou Me santificou E agora filho sou E agora o que era uma tumba Se torna um lugar cheio de luz E o que era uma casa abandonada Se torna a morada de Jesus A cruz não foi o fim Cristo morreu por mim Nada vai separar Pois Ele vivo está reinando Glórias ao Senhor Que me libertou A cruz que estava ali Não pôde impedir Quem veio pra salvar E em breve voltará Reinando Glórias ao Senhor Que me libertou E agora o que era uma tumba E agora o que era uma tumba E agora o que era uma tumba Se torna a morada de Jesus Se torna a morada de Jesus Que me libertou Que me libertou A cruz que estava ali Não pôde impedir Quem veio pra salvar Quem veio pra salvar E em breve voltará Reinando 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 Glórias ao Senhor Que me libertou A cruz não foi o fim Cristo morreu por mim Nada vai separar Pois Ele vivo está Pois Ele vivo está reinando Reinando Glórias ao Senhor Que me libertou A cruz que estava ali Não pôde impedir Quem veio pra salvar E em breve voltará Reinando Reinando Glórias ao Senhor Que me libertou Teu sangue me salvou E em breve voltará A cruz que estava ali